Neste vídeo vamos fazer um pudim de batata doce delicioso, cremoso e achocolatado. E a melhor parte? Não tem açúcar adicionado e faz-se em menos de nada. Para isso vão precisar de 6 ingredientes, tâmaras madjol ou tâmaras normais demolhadas, puré de batata doce, cacau em pó, não pode ser com açúcar, uma pitada de sal, extrato de baunilha e bebida vegetal. Para o fazer só vão precisar de colocar todos os ingredientes num processador de alimentos. Eu aqui estou a utilizar um daqueles pequenininhos, porque a quantidade é pequena e isto dá para sensibilmente 3 a 4 doses, mas podem fazer num processador normal que funcione exatamente igual. Depois de colocar todos os ingredientes no processador, é só triturar até as tâmaras estarem completamente trituradas. Depois é só triturar até obterem um creme super aveludado e cremoso, tal como podem ver aqui. Depois podem guardar em fresquinhos herméticos durante 3 a 4 dias no frigorífico e na hora de servir podem colocar fruta fresca, como mirtilos e morangos, como eu estou a colocar aqui, mas também podem colocar outras coisas, como chantilly para uma sobremesa, ou granola, ou até iogurte. E aí